Ministro, nesses dados que foram agora divulgados, qual que é o dado mais importante que o senhor achou mais relevante e que diferencia do ano passado, dos dados que foram revelados no ano passado? Eu acho que o dado mais relevante que vem se afirmando em todos os anos é que as denúncias demonstram que tem determinados segmentos da população que são mais vulneráveis à violação de direitos humanos e que esses segmentos que são mais vulneráveis à violação de direitos humanos exigem por parte do poder público seja da União, dos estados, dos municípios, seja do poder legislativo nas três esferas de governo do poder judiciário, do ministério público, das defensorias públicas e da sociedade como um todo um olhar mais cuidadoso para a defesa dos direitos humanos dessas pessoas e para a promoção dos direitos humanos dessas pessoas. No caso de crianças e adolescentes a gente teve uma pequena redução, mas em outros casos a gente teve um avanço. Eu queria dizer que chama muito a atenção o crescimento no que diz respeito a pessoas com deficiência e a idosos no que diz respeito não só a negligência, mas também a questão de violação de direitos econômicos porque esses dois segmentos da população eles têm renda através seja de uma aposentadoria, seja de um benefício previdenciário ou de um benefício assistencial como benefício de prestação continuada. Então isso chama atenção, mas no geral eu repito o que é mais importante é que isso revela para a sociedade que tem setores mais vulneráveis a terem os seus direitos violados. E por que caíram o número de denúncias? Bom, veja bem, há uma questão concreta, que é óbvio que aqui não se registra todas as violações, essas são aquelas que chegaram à ouvidoria, seja através do Disque 100 ou de denúncia direta à ouvidoria. Seria preciso agregar aqui os dados da ouvidoria que acolhem a violência contra as mulheres que é feita pela SPM e tem também aquela parcela da população que não traz a denúncia para esses canais. Então esses números eles não refletem o conjunto das violações de direitos humanos. É preciso que o Disque 100 seja cada vez mais divulgado para as pessoas poderem usá-lo como canal de denúncia. Ministro, o Congresso parece mais conservador nessa legislatura e comandado por um presidente que está rompido com o governo. Como é que isso pode influenciar a pauta de direitos humanos? Olha, a gente espera que a Câmara dos Deputados continue zelando pelas conquistas da Ordem Constitucional Democrática de 1988, não permitindo regressão aos direitos civis, seja de adolescentes, seja da população LGBT, seja de qualquer segmento. E que o Congresso, na sua ampla maioria, seja oposição, seja governo, mantenha e aperfeiçoe esses direitos civis. O fato de um presidente ser da oposição, ser neutro ou ser da base não deve ser o fator predominante nesse tema. Nós achamos que a defesa dos direitos civis, dos direitos democráticos, dos direitos humanos, deve ser uma pauta que ultrapasse oposição e governo. Nós não podemos tratar essas matérias tão importantes desta forma. Ô, ministro, mas veja só, tem a temática do casamento civil homossexual, foi para o Supremo, tem parlamentar que quer acionar a justiça também para derrubar. Questão da maioridade penal, tem gente que acha que é inconstitucional, tem parlamentar. O senhor acha que nós estamos hoje com um conjunto de parlamentares que faz o Brasil ficar na iminência de flexibilizar esses direitos que são constitucionais? Bom, sem soma de dúvida, esse debate é público, né? Há uma tentativa de uma parcela do parlamento de tentar promover propostas regressivas no que diz respeito aos direitos civis, nos direitos e garantias individuais. Nós esperamos que ao fim desse debate a gente não só consiga preservar esses direitos, como inclusive possamos avançar na afirmação desses direitos. Ministro, em que pé está essa Lei Brasileira da Inclusão e qual o impacto dela nos direitos humanos? Olha, sem soma de dúvidas, a Lei Brasileira da Inclusão, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela vai permitir um avanço no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Nós tivemos já avanços nesse sentido no Brasil, né? Na medida em que se consolidou a ideia em praticamente todos os principais municípios brasileiros que o transporte coletivo tem que ser acessível, que os prédios têm que ser adaptados para terem acessibilidade, embora isso não tenha ocorrido em todos os prédios, sejam públicos ou privados. Avançamos no que diz respeito à afirmação dos direitos de renda das pessoas com deficiência através do benefício de prestação continuada, de cotas para que empresas de maior porte empreguem pessoas com deficiência. Tivemos uma agenda positiva nesse sentido. O Viver Sem Limite, que é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, inclusive deverá apresentar o seu balanço agora no segundo semestre. E nós já estamos discutindo a segunda etapa do Viver Sem Limite. Avançamos muito na educação, com as salas multirecursos, fazendo o processo de educação inclusiva, mas ainda há um grande avanço que precisa ser produzido para que a população com deficiência no nosso país possa ter os seus direitos afirmados. E, sem suma de dúvidas, a Lei Brasileira de Inclusão vai ajudar nesse sentido. Agora, como toda lei nova, ela precisa ser absorvida pela sociedade e pelos poderes públicos. À frente da Secretaria de Direitos Humanos e como membro do governo, é o presidente Eduardo Cunha que o senhor se dirige quando o senhor pede esse pacto pelos direitos humanos? Não, não necessariamente. Eu falo de uma forma mais ampla. Eu acho que o processo de debate, de oposição versus governo, ele deve preservar os direitos humanos. Ele não pode servir, digamos assim, de forma instrumental para derrotar o governo ou não. Porque, nesse caso, não seria o governo que seria derrotado. Quem seria derrotado seriam as pessoas que teriam os seus direitos negados. O senhor, o senhor falou sobre os idosos e pessoas com deficiência. São pessoas que, geralmente, têm renda e que está crescendo aí a coisa da exploração, né? Explorar a renda deles e tal. Isso tem em comum entre pessoas com deficiência e idosos, né? Isso é uma questão que a gente viu que cresceu, né? Nesse balanço semestral. E veja que, nesses casos, o muito grave é que a maior parte das vezes a violação é feita por familiares. Então, é dentro da família, na maior parte dos casos. O que revela que nós precisamos construir uma cultura de direitos humanos na sociedade, né? Que está longe ainda de estar plenamente afirmada. Quando a gente vê cenas lamentáveis como o linchamento de alguém que comete um crime e pessoas achando que a justiça é feita pelas próprias mãos, a gente chega à barbárie. Mas, entre essa barbárie e outras questões que também são uma espécie de barbárie, né? Tem várias gradações de barbárie. Essa do linchamento talvez seja a mais aguda das barbáries. Mas há tantas outras que são praticadas no microcosmo, inclusive, da convivência familiar. O senhor tem uma preocupação com o aumento dos homicídios de adolescentes? Os homicídios, em geral, têm aumentado no Brasil, né? Veja que a gente tem aí um processo que, se pegarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando 25 anos esse ano, nós tivemos grandes avanços econômicos e sociais nos direitos das crianças e adolescentes do nosso país. Quase todos os indicadores melhoraram. Caiu, reduziu a mortalidade infantil, melhorou o acesso à educação, diminuiu o número de crianças e adolescentes que vivem em situação de insegurança alimentar ou que vivem em domicílios em situação de extrema pobreza. Enfim, todos os indicadores têm melhoras. Agora, infelizmente, o indicador violência, ele não melhorou, ele piorou. A violência aumentou e os homicídios contra adolescentes e crianças aumentaram no Brasil. É por isso, inclusive, que o Ministério da Justiça tem trabalhado dentro do governo e, em breve, deverá ser apresentado um pacto nacional pela redução dos homicídios, que não depende só do governo federal, depende de uma pactuação com os governos estaduais, com os governos municipais e com a sociedade como um todo. Ministro, e essa série de crimes que está acontecendo em Manaus, nessa última semana, como é que a Secretaria está vendo isso? Olha, nós estamos acompanhando com muita preocupação. A nossa ouvidoria nacional está em contato com os órgãos de segurança e da ouvidoria do Estado do Amazonas. Nós estamos aguardando as informações para entender melhor o perfil das vítimas e, principalmente, esperando que os órgãos de segurança do Estado do Amazonas possam identificar quem são os autores dessa escalada, que, obviamente, não é um fato normal. O que vão fazer é um percentual, uma resposta, um feedback de todas essas reclamações que são feitas para o Disque 100, dessas demandas que são... Desculpe, eu não ouvi o início da tua pergunta. ...as pessoas punidas, um percentual de número que vocês recebem de volta. Existe esse número de reclamação e vocês recebem um feedback das secretarias estaduais, do Ministério Público, de pessoas que foram punidas por terem cometido esse tipo de violação? Não, a gente tem, sim, uma parcela das... Porque nós recebemos as denúncias e encaminhamos para esses órgãos. E tem uma parcela que a gente tem o retorno, né? A maior parte dos casos é a abertura do procedimento. Bom, depois tem toda uma fase de... Até chegar ao que tu te referes, né? De a pessoa que promoveu a violência ou violou o direito. Tem, bom, enfim, aí tem um caminho que envolve o Ministério Público, o Poder Judiciário, até essas pessoas serem condenadas. Mas nós recebemos, sim, o retorno de uma parte. E outra parte, muitas vezes, não nos retorna. Também é verdade isso. E esse acompanhamento, fala rapidamente, como é que vocês acompanham? Gente, última pergunta. Olha, nós sempre esperamos que o órgão que recebe a denúncia nos retorne, né? Mas também é importante dizer que nem todos esses órgãos conseguem dar o retorno para a gente.